Rádio Piauí. Sejam bem-vindos a um episódio bônus do Maria Vai Com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse bônus aqui é um meta-bônus, porque a gente é um podcast e esse bônus é sobre podcasts. Vocês vão ouvir de duas mulheres que têm programas feitos por mulheres, que conversam com mulheres, mas que, ao contrário da gente aqui no Maria, não falam exclusivamente sobre questões de gênero. Elas tratam de qualquer assunto com mulheres que são especialistas nesses assuntos. Tem, por exemplo, empreendedorismo, tecnologia, música, ciência, games, cultura pop, futebol. Já teve episódio sobre migração. Se vocês forem olhar, vocês vão ver lá no catálogo delas que tem muitos assuntos. E também, além disso, para quem estiver interessado em ouvir podcasts feitos por mulheres, vai lá no Twitter, que tem uma hashtag, que é hashtag mulherespodcasters. Você bota lá e você vai ver uma lista de dezenas e dezenas de programas feitos por mulheres sobre todos os assuntos. Qualquer assunto que você se interessar, você vai lá e você vai encontrar um podcast sobre esse assunto feito por mulheres. Olá, é um prazer participar. Eu sou a Gabriela Santos, host do podcast Pretas na Rede. A criação do Pretas veio para trazer mais representatividade no meio podcaster. No caso, a representatividade negra. Mostrar que as pessoas pretas podem falar de muitas coisas além das causas raciais. Então, a nossa ideia, sim, é trazer conteúdo técnico de outras áreas, trazendo muita autoestima aos nossos ouvintes, mostrando que as pessoas pretas podem ser o que elas quiserem. Então, nós não somos só causas raciais. Nós somos tecnologia, nós somos economia, nós somos o que quisermos ser. Oi, eu sou a Gabriela Maier, sou apresentadora e repórter da Rádio Band News FM e faço semanalmente, desde o início de 2019, o podcast Elas com Elas, em que a gente discute assuntos variados, sempre com mulheres à mesa. E a ideia do podcast veio de uma dificuldade de encontrar fontes mulheres para reportagens e entrevistas que a gente faz diariamente na rádio e em outros lugares que eu já trabalhei também. Nos centros de pesquisa, nos centros de referência, nas universidades, há uma barreira mesmo a ser superada quando a gente vai buscar as mulheres que estão pesquisando temas diversos. No geral, quando a gente pede indicação de uma fonte, por exemplo, para as assessorias de imprensa, é muito comum que eles indiquem homens e não indiquem nenhuma mulher entre as possibilidades de entrevistados. E aí, se você quer uma mulher, você tem que pedir explicitamente, olha, eu gostaria de uma mulher, não tem nenhuma mulher que pesquise esse tema. Enfim, se você quiser uma mulher negra, então, mais difícil ainda, são mais barreiras a serem superadas. E a ideia do Elas com Elas veio um pouco dessa dificuldade e, ao mesmo tempo, da descoberta de quantas mulheres estavam fazendo coisas muito bacanas, quantas mulheres estavam pesquisando temas muito relevantes, mas ninguém sabia porque simplesmente não eram ouvidas. E a ideia do Elas com Elas é trazer essas pessoas para o debate, trazer essas pessoas para a mesa para que a gente possa colocar as ideias diferentes na pauta, trazer perspectivas diferentes tanto das pesquisas quanto das vivências que cada uma tem. Tenho aprendido muito com Elas com Elas. Cada uma das mulheres que passa pela mesa do Elas com Elas deixa um legado aí de aprendizado e de reflexões. E acho bacana que os feedbacks hoje das ouvintes também são nesse sentido. Fico feliz que esteja fazendo sentido para as pessoas que ouvem também. Para mim, tem feito muito sentido e fica o convite para quem quiser conhecer o Elas com Elas. Os episódios novos saem às quartas-feiras. Esse episódio do Maria Vai com as Outras tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Maria ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom MARIA25 para ganhar R$ 25 de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. Esse foi um episódio bônus do Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho, que é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até a semana que vem. Rádio Novelo Rádio Novelo Rádio Novelo Rádio Novelo